Estou aqui no Cine Santa Helena, do meu lado é o doutor Márcio, nosso vereador. Um abraço, doutor. Vocês estão observando aí que nós estamos na fase da limpeza preliminar para poder começar a executar o trabalho aqui. É um período eleitoral, nós já temos o projeto pronto, vamos transformar isso aqui num cine-teatro e quem sabe conseguir fazer funcionar um cybercafé junto com a restauração, com a reforma, a revitalização do Cine Santa Helena, também a revitalização do nosso calçadão. Aqui vai virar um local que vai ser o ponto de encontro das famílias ararenses. Eu estou muito feliz, o estado é de completo abandono, destruição mesmo, mas eu tenho convicção, não dá para falar de prazo, porque no período eleitoral não pode haver repasse de recursos, mas já encaminhando o projeto, aprovando, que precisa ser aprovado, com recursos da estância turística que agora Araras é. Eu espero que para o final do ano, começo do ano que vem, nós consigamos iniciar as obras de restauração do nosso Cine Teatro Santa Helena e do nosso calçadão. Um grande abraço e parabéns à cidade de Araras.